Oi meus amores, aqui é a Raquel do Delírios, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, ontem foi a CNB, a Convenção Nacional de Blogs, e é um dia cheio de palestras, cheio de informações pra gente. Eu ainda tô meio atordoada, porque foi muita informação, foi um dia inteiro de palestra. Foi muito gostoso participar também, que, assim, nossa, conheci muita gente legal, conheci várias empresas, e essas empresas deram alguns brindes pra gente lá, fizeram sorteios, os quais eu não ganhei nenhum, tá? Eu ganhei só os brindes do evento, então eu vou mostrar agora pra vocês tudo que a gente ganhou lá. Vamos começar, tem muito produto, tá, gente? E também muito produto de cabelo, foram as marcas que mais patrocinaram. Pra começar, a Phelps deu essa saconinha muito fofa, e também eles deram um kit inteiro pra gente, o que foi muito legal. É o shampoo e condicionador biomolecular para cabelos danificados e também com química. Depois veio a Nectar, que também é uma empresa com produto pra cabelo. Eles deram essa caixinha super fofa pra gente. Aí você abre, na verdade, ela abriria até mais, tá vendo? Só que eu não vou abrir, porque senão vai cair tudo. Com shampoo, máscara, modelador e finalizador. Tudo desse tamanho, tá vendo? Vai ser muito legal, vai dar pra testar bacana também. Vai ser bem fácil pra testar. Depois da Nectar, veio a linda da Vult, que eles distribuíram essas bolsinhas lindas pra gente. Com um duo de sombra. E também um esmalte, que é muita novidade deles, que eles gostam muito. Eu gosto do esmalte da Vult, porque se você der uma olhadinha... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês. O pincel deles é aquele pincel grande, que as cerdas são mais espalhadinhas. Não é tão fininho quanto das outras, então fica mais fácil pra esmaltar. Eu adoro esse tipo de pincel. É muito bom. Depois da Vult, veio a Loquenze, que fez essa embalagem super fofa, só pro dia. Que é Blogs Day. Eles escreveram, super bonitinho. Achei muito fofa. Eles estavam com uma ação muito legal lá também. Que quem tirasse uma foto e falasse que estava no estande da Loquenze, ganhava esse kitzinho de máscaras deles. Vem com quatro máscaras. A primeira é máscara pós-progressiva. Total Defense. Essa aqui é desamareladora, pras loirinhas. E reconstrutora intensa. Então, vem essas quatro máscaras. Vai ser muito legal pra testar também. Adorei. Quem estava por lá também é a Soft Hair. Que, gente, deu muita amostra pra gente. Mas aí, essas amostrinhas de sachê, que veio um monte. Veio desfrizante, veio hidratação máxima. Reconstrutor capilar. Veio pro pé. É, lisa pé. Que é um creme de tratamento. Essa daqui também é reconstrutora. E pomada modeladora com filtro UV. Uma das minhas marcas favoritas de cabelo estava lá também. Que é a Lola. Eles deram essa sacolinha fofa também, muito linda. E uma novidade muito grande deles, que é o óleo pinga. Pra hidratar mesmo, tá? O que veio pra mim chama açaí e pracaxi. Gente, as coisas deles são lindas. As embalagens, o cuidado deles com tudo. É muito fofo. E você abre... É um conta-gotas mesmo. Muito bacana. Eu só não sei. Eu fiquei muito em dúvida. Porque ele é bem... Ele não é tão líquido. Não chega a ser cremosa, mas é tipo um gel. Eu não sei se esse formato que eles fizeram funcionou tão bem pra esse produto. Eles poderiam, ou pelo menos, ter feito um pouquinho mais líquido. Não sei. Mas eu tenho a impressão que vai fazer uma melequinha pra pingar isso nas coisas. Mas a Lola tem umas ideias muito legais. Tudo deles é lindo. E eu adorei que eles deram isso pra gente. Quem tava por lá também foi a Salvatore. Eles deram também muitas amostras pra gente. Eles deram palestra também. E foram muito legais. Eles deram essa de macadâmia. Esse aqui é pra cabelos oleosos. Cabelos claros ou ressecados. E máscara de macadâmia de novo. Esse foi o que eu peguei, tá? Quem também apareceu por lá foi a Raiz Latina. Que é uma marca muito bacana também de cabelo. E eles deram três amostras pra gente. Da linha profissional deles. Então tem o finalizador, o shampoo e o condicionador. A Bio-Extratos também apareceu por lá. E deu uma coisa muito bacana pra gente. Além dessa necessaire linda. Olha que bonitinha a necessaire. Além do necessaire, eles deram pra gente o Bibitile. Que é pro cabelo. E é um tratamento fortalecedor com ação térmica. É muito gostoso o cheiro dele. Falaram que é bem potente. E eu fiquei apaixonada pela embalagem desse produto. Ela é fosca, gente. Só as informações estão em dourado. Ou assim, brilham. Eu achei muito linda essa embalagem. Tipo, eles capricharam muito mesmo. A Arago também foi patrocinadora. E veio pra gente com também amostrinhas grátis. Eu fiquei muito... Não decepcionada, mas me iludiram. Porque deram essa super caixinha pra gente. Deram uma caixinha grande. E eu achei que vinha uma miniatura. Mas na verdade... Veio dois saquinhos. Eu fiquei meio chateada. Um dos saquinhos é nanosferas de vitamina C. Que é um tratamento pra hidratação da pele. O que é muito legal também. E um BB Cream. Que tem fator 50. É muito grande o fator de proteção deles. Gostei muito. E quero experimentar. Por último. Esse eu comprei pra muita fofura numa loja só. Esse daqui é da La Papeterie. É uma papelaria online. Que só vende coisa fofa. E eu não resisti. Eu tive que comprar. Eles estavam vendendo por lá. Eu comprei duas canetinhas lindas. E pretas. Porque pra mim caneta tem que ser preta. Lindas, lindas, lindas. Todas listradinhas. Muito fofa. A loja inteira é fofa. Eles estavam lançando a linha deles de caderno lá. Tava tudo muito lindo. E tava até barato. Eu não vou falar que tava caro não. Eles deram balinha também pra gente. E também um marcadorzinho de página. Com cupom de desconto na loja. Foi isso que a gente ganhou na feira. Na feira não, né? Na convenção. O dia foi muito gostoso. Foi muito legal conhecer as meninas. Foi muito divertido. Teve muita informação. Minha cabeça ficou girando quase que o tempo inteiro. Porque era muita coisa pra absorver. Mas eu aprendi muita coisa que eu vou implantar no blog e no canal pra vocês. Se você gostou, clique aqui em curtir, tá bom? E se inscreve no canal também pras novidades pra me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.